Gente, vamos ver o mato aqui. Fala, tá escutando? Tá escutando? Tô. Fala, galerinha do YouTube! Beleza? Eu sou o Ralf. Eu sou o Flávio. Somos irmãos. Passadores de Fantasma. Galera, como vocês podem ver, a gente tá aqui no... Deixa eu ver se vai dar pra ver ali, ó. Eu já tô. Na capela dos escravos, galera. Que também atrás, não sei se vai dar pra gente filmar, é um cemitério dos escravos também, galera. Estilo vala. Isso mesmo, galera. É bem sinistro lá atrás, galera. E vamos embora pra investigação, galera. Eu acho que já passou alguma coisa aqui na minhaurê. O que é o leque? O que é o leque? Boa noite! Dá licença! Licença! Galera, olha só o desenho dessa capela. De 1530 a 1888. Licença. Boa noite! O que dia tinha que ela passou? Olha só, velho! Boa noite! Tem alguém aí? O barulho aqui vem. Boa noite! Gente, eu não me mato aqui. Ó, tá escutando? Tá escutando? Sim. Que isso daí? Tá escutando? Tá escutando? Tá escutando? Tá escutando? O que é isso? Quem é que tá aí? O que foi isso? O que foi isso? Olha aí, o mato ali balançando, ó, boa noite, eita, o que é isso, Flavinho, que porra é isso, né? Galera, problemas técnicos, a nossa câmera desligou bem na hora que tava acontecendo um algo sobrenatural ali, ó. Que negócio sinistro, cara. Pô, que pena, cara. Ficamos chateados porque tava acontecendo algo ali. Em vez de a gente correr dele, ele correu da gente, né? É, como vocês vão ver aí no vídeo. Boa noite. Não sei o que era que era o nome, né? Tô gravando com a GoPro, tá na minha mão. Tentar terminar pra levar esse conteúdo pra vocês. aqui embaixo que falam que é cemitério, né? Não dá pra ver, né? É. Porque... Tá de difícil acesso também, né? Tomou conta, né? É. Mas tem muitos escravos enterrados aqui, ó, por essa região. E falam que... Que esse cemitério é diferente, né? É, né? Porque era um em cima do outro, né? É. Tipo uma vala, né? É, falaram que tem uma vala que... É. Esse cemitério é diferente. Você vê que tem barulho, né? Tudo do lado, né? É. Boa noite. Boa noite. Tem uma casa lá atrás, parece que... Que... Tá acontecendo esses latidos, porque é uma casa mais próxima, né? Tem um filho de cachorro, né? Se tiver alguém aqui que queira se manifestar... O pessoal faz uma simpatia. Simpatia, né? Fernanda, sei lá o que que é. Esquisito aqui, né? É. Quer filmar só um trechinho ali, só pra... Pra galera ver. Que não vai dar pra... Daqui dá pra sentir o... O banheiro, viu? Transbordou o banheiro. Lembrou quem esse daí? Mandar um abraço pro... Ivan. É. Abraço, Ivan. Tamo junto, hein? Transbordou a criança. Aqui no caso é o banheiro, né? Vamos ver aqui o banheiro, velho. Vamos ver se ele tá assistindo a gente mesmo, né? É. Quero ver ele... Ele filmar e ir lá. 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 Opa. Boa noite. A gente tá em missão de paz, hein? Boa noite. Então, esbordou o banheiro mesmo, né? Até a coisa... Ah, depois vai pro banheiro. Essa parada aí, velho. Que cagada. Caralho. Por exemplo, o telhadinho não vinha, né, velho. O telhadinho vinha. Rebocaram a parede. Aí um outro meio rebocou o vaso. Errou pra... Tem que... Errou! Tem que explicar pra eles onde que era pra rebocar, né? É pra ele, pô. Parece tudo cheio de buraco, pô. Tô... Fraldinha desassombrada, velho. Fraldinha do piu-piu, maluco. Caralho. Sai daqui que o cheiro tá... Tá ósseio. Espantou até... As entidades que estavam aqui. Eu vou ver que tá pegando um pink box aqui, né? E pelo menos tá... E a gente escorreu. Correu. Você sentiu, não é porque... Por causa que tá com bota, mas você não sentiu que aqui... É oco. Ó. Será que também tem... Será que... É. A pessoa que passou o relato pra gente, né? E aí, vamos fazer o spirit box, né? Vamos. Vamos pausar aqui, galera, pra gente fazer o spirit. Boa noite. Boa noite. Tem alguém aqui? Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Foi. Quem foi? Quem que tava andando na mata aqui? Acho que ele falou ainda. Ele quem? Tem. Quantas pessoas tem aqui? Comentando na mata. Aleluia. Não. Não. Alguém foi o escravo da época aqui? Esqueceu me desapresentar Eu sou o Ralf Eu sou o Flávio Alguém pode tentar comunicar com a gente? Fala o nome de alguém Pode repetir? Não, por quê? Desculpa o barulho do carro galera Porque tem a rodovia aqui na frente Tem alguém que foi assassinado aqui? Desculpa o nosso bem? Quem que tá subindo? Pode chegar perto da gente aqui? A gente vai dar paz É vocês que estão andando em volta da gente aqui? Vocês tem medo da gente? Então chega perto da gente A gente é da paz Como é seu nome? Parece que eu citei José Parece Você pode confirmar se é José? Seu nome? Sim Seu nome? Seu nome? Seu nome? Seu nome? Seu nome? Seu nome? Você conhece a gente? Seu nome? Seu nome? Você pode dizer o nome de alguém aqui? Luz? Você quer que apague a luz? Se apagar a luz a gente vai se comunicar melhor? Ele falou sim e vai. Não, não, mas abaixa só um pouquinho sua luz de cabeça. Pelo menos o pessoal vai escutar. Tá bom assim? Tá melhor assim agora? Agora só pode conversar? Pode só dizer o nome e a gente vai embora. Nossa, tem um negócio aqui, Rafa. Caramba. Deixa eu ver um outro passando aqui. É você que passou aqui? Caramba, você viu? É, mas não foi certo. Parece alguém chorando, não sei. É, escutei. Olha de novo, Rafa. Caramba. É você que tá chorando aqui? De novo aqui, velho. A gente vai embora, tá bom? A gente vai embora, tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente volta outro dia, tá? A gente volta outro dia, tá? Fica na paz, tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.